Gente, a gente falou nos destaques do começo do programa de uma campanha da Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas que viralizou. O tema é importante, mas a forma que foi abordada é muito hilária e é por isso que ganhou grande repercussão na internet. Veja só. Seu filme favorito te mandasse um recado. Hasta la vista, baby. A si mesmo, bem direto. Essa foi a ideia da campanha lançada pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas. As capas que em outros tempos chamavam atenção para o lançamento de superproduções de Hollywood, agora convocam a população para uma missão bem possível. A vacinação contra a Covid-19. Quando a gente está falando em comunicação de prefeitura, a gente está falando com uma cidade toda. E a gente sabe que existem diferentes perfis, né? As pessoas que acessam as redes sociais, elas são diferentes, elas têm uma cultura diferente. Então a gente está tentando cada dia mais trazer uma comunicação mais assertiva e que conquiste essas pessoas. E tem cartaz de tudo quanto é jeito. Tem desde as grandes bilheterias como A Vacinar, clássicos como V de Vacina, infantis como A Era da Segunda Dose. E meu vacinado favorito. E recentemente foi lançado o grande sucesso Vacinando o Papai. E olha, apesar da forma descontraída, o papo é sério, né gente? A cidade tem um número positivo de primeiras doses aplicadas. Quase 70 mil pessoas foram imunizadas. Acabou gerando uma repercussão bem maior do que a gente imaginava, porque as pessoas começaram... Quem já estava vacinado começou a marcar os demais e começou a ter um ciclo de divulgação, de engajamento que surpreendeu a gente. Então a ideia dos filmes foi por acaso, mas como a gente viu que repercutiu muito bem, a gente começou a dar continuidade. Então até no nosso grupo de produção, a gente todo dia um manda e fala, ah, vamos fazer desse filme que eu acho que vai dar certo. E a gente vai encaixando conforme as etapas da vacinação. Mas infelizmente uma parte desses vacinados não voltam na data marcada para tomar a segunda dose. Então se liga aí, viu? O combinado é, assim como a data de lançamento de qualquer produção hollywoodiana, é fundamental respeitar o dia do retorno para aí sim a imunização estar completa. Então apesar de ter um tom de humor, ele tem uma seriedade nisso, que é a questão da vacinação, que a gente sabe que é um caminho para a gente, enfim, sair dessa pandemia. E agora, meu querido editor de vídeo, ficou sensacional a matéria, gostei demais. E olha, o tema é legal, né? É um assunto importante, tem que ser abordado. Todo mundo sabe da importância da vacinação para a gente eliminar de vez essa pandemia. Mas já que o tema é sério, por que a gente também não tenta dar uma aliviada, deixar um pouco mais leve, né? Por que não? Lembrar aquele filme que você tanto gosta, associá-lo à vacinação, aí sim não tem como esquecer a data de retorno, né? Então faz o seguinte, tomou a primeira dose? Fica atento ali ao cartão de vacinação para ir no dia certinho, assim como fazem os grandes lançamentos do cinema, vá no dia certinho para você poder tomar a sua segunda dose e assim, quem sabe, a gente vai eliminar de vez essa pandemia, né? Conto com a sua participação também nesse momento, viu? Vá se vacinar! E aí E aí E aí